Primeiro volume, estudo 2, na velocidade de 60 bpm da página 23, solfejo, com a velocidade de 60 bpm, solfejo em clave de fá. Do, si, do, do, si, si, do, do, si, si, do. Linguagem rítmica. Linguagem rítmica. Lembrando que esse exercício precisa colocar as pulsações correspondente à figura no segundo sistema.